Hoje é dia de comer um biscoito sabor manteiga. E eu não sei até hoje se é biscoito ou é bolacha, eu tenho essa dúvida, né? Depende da região do Brasil que a gente fala o biscoito bolacha. É um biscoito de sal amanteigado, gostoso. Vamos comer, né? Hum! Muito bom! Eu confesso pra vocês que me dá vontade de comer várias, né? Daqui a pouco eu vou pegar mais. E eu coloquei inteira na boca porque essas bolachas, esses biscoitos, são doidos pra sujar tudo. Porque você dá uma mordida, metade do biscoito cai no chão, entendeu? É impressionante o quanto que essas bolachas, elas sujam tudo. Então eu prefiro colocar inteira na boca. E você, já comeu um biscoito ou uma bolacha hoje?